Muita gente estuda num ambiente que tem pessoas ouvindo televisão, ouvindo rádio, conversando e tudo mais. Então fica aquele barulho. Às vezes você estuda e o vizinho tá fazendo, derrubando a casa, tem alguém cortando grama, tem alguém ouvindo música ao volta. Então temos muitas distrações sonoras. Tem gente que consegue às vezes ali no horário do almoço, no serviço, estudar e tem os colegas conversando, tem aquele barulho. Ou lembra que eu disse da cafeteria e do shopping? Tem aquele barulho da volta, toda a poluição sonora que tem um ambiente como esses. Soluções simples que eu sempre fiz. Eu sempre estudei em ambientes muito barulhentos. Soluções simples. Abafador, aquele plug abafador, que pra mim era um horror, porque parecia que eu tava no meio do nada. Eu não gosto do silêncio absoluto. Eu acho que eu jamais poderia morar no meio do mato. Sabe aquele silêncio de ouvir o grilo? Eu não gosto, mas é uma coisa minha. Talvez você goste. Se você gosta do silêncio absoluto, tem plugs que você coloca aqui no ouvido e abafa o som. Tem abafadores também, um pouco mais alto. E tem também, eu não tô aqui com o meu fone de ouvido. Tem fone de ouvido abafadores. Esses são muito bons. Eu comprei um muito legal. Pena que eu não tô com ele aqui. Eu acho que eu levei ele pra outro lugar. E esses fones de ouvido, além de abafar o som externo, você consegue botar uma música agradável. A gente vai falar sobre música mais adiante, mas é importante... Bom, vamos falar sobre música mais adiante. Se eu me esquecer de falar um pouquinho mais sobre música, me avisem. Outro problema muito comum é... Tá, beleza. Você tá lá com o seu fone concentrado, estudando, ou em casa, ou no escritório, no horário do almoço, ou no shopping, ou na cafeteria, ou na biblioteca, tá lá estudando. De repente, tem uma pessoa que te chama pra conversar, tem uma pessoa que te pergunta coisa, ou pessoas demandando coisas. Minha sugestão, seja mal educado. Sim! Sua prioridade ao concurso não é ganhar o... Não é ganhar o prêmio de pessoa mais simpática do mundo. Claro, eu tô falando de um tom de brincadeira. Mas é uma sugestão que você converse seriamente. Principalmente se você... Geralmente, essas pessoas que interrompem são pessoas que temos intimidade. Se você tem intimidade, explica uma vez, não entendeu? Explica duas, não entendeu? Explica três um pouco mais firme. A pessoa tem que entender que aquele momento do estudo é sagrado. Vai, conversa, explica, tranca a porta, se der... Bote um cartaz de estou estudando, não perturbe. Seja criativo, mas você tem que passar a mensagem pra pessoa. Este momento não me perturba. Depois você vai falar comigo. É importante isso. Não sei se você tem esse caso. Eu tinha caso muito de pessoas me perturbando. E aí a gente tem as distrações ambientais, que são as digitais. Entre elas, enquanto eu tava falando aqui com você, meu celular começou a tocar. Eu deveria... Eu deixei no silencioso, mas eu consegui perceber, porque vibrou. Não sei se você ouviu. Então, são distrações ambientais que acabam atrapalhando o estudo. Atrapalhou aqui a live. Na hora, talvez eu tenha me desconcentrado. Eu tive que parar aqui e desligar o celular. Então, o certo seria eu ter tirado totalmente, ou deixado o celular em outro local, ainda seria melhor. Mas tente tirar todos os alarmes. Nem pense em deixar o alarme de WhatsApp ligado. Deixe no modo avião o seu celular. É a melhor coisa que você pode fazer. E também cuidado com a quantidade de abas que você deixa aberto enquanto estuda. Olha, vai estudar? Eu não vejo problema em você ter ali um Chrome da vida aberto pra alguma pesquisa, caso seja necessário. Mas uma aba, feche todas as outras. Não deixe a abinha do WhatsApp web ali aberta. Feche todas as abas. Elimine todas essas distrações que podem atrapalhar os seus estudos. E também uma dica muito boa. Quando você for estudar, coloque um papelzinho. É do método Pomodoro essa dica, mas ela funciona pra tudo. Coloque um papel e uma caneta do lado. Quando o seu cérebro te sabotar com distrações, tipo, olha, você tem que ligar pra fulano. Olha, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que pagar essa conta, tem que pagar aquela outra conta. Você anota ali no papelzinho. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tem que pagar essa conta. Anote tudo ali no papelzinho. Terminou o seu estudo? No momento de descanso, faça essas coisas. E se alguém te interromper, fala, assim que terminar eu te ajudo, anota ali também. É uma solução prática, simples e fácil.